Precisa-nos tomar muito cuidado. Vem no silêncio. Você pode ser pego. Não conte a ninguém que você é cristão. A sua família corre perigo. Vamos continuar e resistir. Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando. Primeiro eles começaram com meu pai. Antes de começar, alguns deles o seguravam, pisando nele. E eu o ouvi orar. Não consegui ouvir o que ele estava falando, mas ele estava orando. Então, eles o mataram ali. O próximo seria eu. Por meio da lista mundial da perseguição, a Portas Abertas determina o nível de pressão e violência que os cristãos enfrentam. Nos últimos dois anos, o mapa da perseguição apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Durante os próximos meses, nós conheceremos a história de cristãos que enfrentam perseguição extrema. Serão histórias de pressão e violência em contextos diferentes, mas com pontos em comum que os unem de diversas formas. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesses países. Em uma grande maioria dessas nações, os cristãos são secretos. E onde a fé pode ser pública, cristãos enfrentam prisões e punições severas por causa da fé. Da sua perspectiva, pode parecer que vivemos uma vida amaldiçoada. Porém, nós vemos tudo como bênção, um atalho até o Senhor. Independentemente das aflições, nossos irmãos e irmãs em Cristo perseveram naquele que venceu o mundo. Por isso, no dia 4 de junho de 2023, iremos além das fronteiras da perseguição durante o Domingo da Igreja Perseguida. Nesse dia, nos uniremos como um só corpo para orar e encorajar cristãos que enfrentam extrema perseguição e mostrar que eles não estão sozinhos ao levar as boas novas de Cristo. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br www.portasabertas.org.br